Música A versão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher E os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são mais dois, mas uma só carne Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe Os fariseus perguntaram Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração Mas não foi assim desde o início Por isso, eu vos digo Quem despedir a sua mulher A não ser em caso de união ilegítima E se casar com outra Comete adultério Os discípulos disseram a Jesus Se a situação do homem com a mulher é assim Jesus respondeu Nem todos são capazes de entender isso A não ser aqueles a quem é concedido Com efeito, existem homens incapazes para o casamento Porque nasceram assim Outros, porque os homens assim os fizeram Outros ainda se fizeram incapazes disso Por causa do reino dos céus Quem puder entender, entenda Palavra da salvação Glória a vós, Senhor